olá pessoal bom dia boa tarde boa noite galera estamos aí pessoal com esse videozinho no canal e aproveitando aí o momento de bastante fumaça e lavareda é fumaça e lavareda é lavareda uns falam lavareda eu falo lavareda eu aprendi no rio grande pessoal a gente está trabalhando aqui com começando o trabalho hoje é o primeiro dia da arte e da conserva né pessoal é isso aqui uma arte aí que a minha esposa criou essa idéia e de trabalhar com conservas e aí ela começou só que ela tá lá pra dentro mexendo com alguma coisa enquanto que sobrou pra mim ficar de foguista aqui eu tô botando lenha e fogo aqui só que hoje nós não tivemos muito privilégio porque o fogão tá sendo estreado hoje esse fogão aí gente eu fiz ele arrumei ele hoje montei ele hoje e é precisei buscar lenha aí no mato tirar lenha só que a lenha tá encharcada gente muita água muita água então situação ficou um pouco complicada aí isso que vocês estão vendo aqui é conserva tem conserva aí de vários tipos aqui dentro pelo que eu sei acho que não é só palmito não vou perguntar tem uma panela fervendo já aqui ó tenho que ficar aí de foguista e ainda de alarme aqui dizendo para ela quando que tá na hora dela vir mexer com a panela aqui porque quando a panela tá fervendo não sei o que ela vai fazer eu não eu não sou cozinheiro tá aí cozinheiro não tá fácil a tarefa aqui olha o fogo tá bonito agora vamos clarear um pouco para mostrar a cara da cozinheira que tá meio escura aí ó tá feliz tá feliz e olha lá só o panel tá tá pulando lá já deu a pouco tem vidro pulando para fora aí olha pessoal já vai ferver as duas panel e a ideia dela aí ó isso aí é cozinheira a cozinheira viu gente a cozinheira que tem mais uns 20 vidro indo lá dentro da olhada pra cá que daí vamos madrugar hoje hein senão se não aparece muito bem é porque madrugar mais 20 vidro então o rapaz aí meu irmão me falou que ele tem um tacho que cabe 60 vidro só que eu quero ver se ele vai me emprestar está acho que ele tá interessado acho que ele tá interessado de me emprestar não ele tá interessado me parece de me emprestar o tacho porque daí quanto mais a gente compra a pupunha dele ele vai sair no lucro a intenção dele eu acho que essa é fornecer o tacho porque a gente tá comprando vai comprar dele né ainda não pegamos a pupunha dele também trabalhando com a nossa né tanto marcou e o tempo disse que ia marcar né é marca que o fogo pega marca fogo pega aí pessoal lá tá trabalhando lá dentro a cozinheira tá mexendo lá dentro com as panelas e com alguma coisa lá enquanto eu tô aqui fora né a gente pessoal nós não tivemos muita sorte foi com as mandioca onde nós fomos roubar mandioca do meu irmão e não deu muito certo gente arranquemos seis pé de mandioca parece que deu uma cozinhada e estranho né dias passados a gente arrancou um pé de mandioca do nosso aqui que nós tínhamos bem pouquinho mas aqui é um pé de mandioca deu três cozinhadas e a dele precisou seis pé de mandioca e deu uma cozinhada só deu uma cozinhada de mandioca deu uma panelada boa meia panela meia panela seis pé de mandioca tá mas seis pé de mandioca vamos lá pessoal olha como é que ferva esse negócio agora a realidade agora nossa menina ela tá lavando os potes pra apanhar as batatas gente já viram conserva de batatas doces caramelizadas então estamos fazendo batatas doces caramelizadas e dá para mandar para qualquer parte do brasil legal vai ter que ser muito bem embalado vai ter que ser muito bem embalado né é é é é faça o comércio porque o resto tá difícil é melhor o fogo aí não tá indo bem não gente pega aqui o bagulho aqui fica gente esse negócio de falar bagulho tá pegando mal né é aqui tudo quanto é coisa a gente chama de bagulho né lenha é bagulho aquele bagulho ali como é o nome desse bagulho ah meu deus bom gente é costume brincadeira mas tudo bem acontece agora quer que eu arrume um pouco o fogo sabe o que que é o ruim de toda a história aí a fumaça quer segurar esse negócio aqui que eu vou arrumar se tá caindo o fogo aí mas você mostrou aqui que tem ali dentro dessas panelas é eles conseguiram ver eu expliquei olha dá para ver perfeitamente não dá para ver os vidros né gente do lado de cá tem palmito do lado de lá conserva de cenoura e cenoura pepino cebola que delícia que delícia então vou fomegar aqui galera porque eu sou um foguista e eu tô sendo salariado aqui para fazer fogo tá incendiando aqui essa lanterna ainda tá com nada no meu olho mas tudo bem sem a lanterna aqui de baixo bom conta aí que nós temos luz aqui à vontade tem uma luz que haja a vontade quando a lua sai tá gente quando vem lua nós temos luz aqui galera quando tem fogo também temos luz já está escurecendo mas vamos ter que ficar menos escuro e cozinhando até a madrugada então acho que é melhor buscar mais lenha porque essa lenha aqui não dá até a madrugada essa lenha aqui acaba logo eu acho que você vai ter que buscar mais lenha mesmo buscar mais lenha olha aí de lenha mas vai ser pouca vai ser pouca vai ser pouca e eu não quero passar alguns momentos sem lenha porque senão eu já pego o facão aí para cortar lenha não tem muito sério muito sério estragou né não tem tá cortando na base do facão mesmo ainda tem as batatas doce que vai ter aqui para o fogo e corte mas está indo bem o fogo está bonito mas eu vou ter que achar mais lenha eu vou buscar mais lenha antes que anoitece depois fica à noite num banhado desse aqui gente não enxerga nada só na base da lanterna e não nós esquecemos de trazer a bateria né do lampião aqui na realidade a gente até tem luz porque a gente usa a bateria mas foi esquecido só para clarear mesmo porque não serve para nada né só para clarear foi esquecido até de trazer isso agora estou na base do lampião mesmo né gente mas não é porque não tem luz aqui tá pessoal é questão que não estalam para nós porque os vizinhos aqui tudo tem luz nós não é assim está lá na base na mão lá do IAT do famoso IAT que não libera luz para gente gente dá quantos metros aqui no caso dos dois metros eu nem sei para que existe tal IAT não resolve porca aí nenhuma gente dois metros gente eles não liberam estão enrolando faz mais de 2 meses para liberar a fazer a liberação para que a copéia e vinha e instalar luz para a gente que eu nem sei se vão liberar é meio difícil começou a ferver ali mas parou a pressa É, meio normal. O fogo não tá mais aquelas coisas que tava antes. A lenha fina faz um fogaréu, só que dura pouco, né? É. Faz a lavareda e desaparece. Vamos ver aqui se vai incendiar de novo aqui. Tô organizando aqui. O jeito mais fácil de fazer fogo hoje é como eu fiz antes. Meter plástico aí dentro do fogo é acender, porque é o único jeito, porque a lenha tá molhada, tá encharcada, se não for com plástico, não acende. Eu tô vendo que um vidro ali meio que boiou, não sei se não quebrou. Isso eu não sei. Gente, esse negócio fica fervendo aí, tem que cuidar muito pra não bater um no outro, porque quebra tudo. Então, é meio complicado. Não adianta se quebrar um, explode e quebra as coisas. Não, ele só parte, né? É. Não tô indo bem com esse fogo aqui. Acabou o fogo. Tá bem devagar esse fogo aí. Olha aí. É uma lenha muito encharcada. Acontece que a gente pegou essa lenha hoje, correndo tudo, abaixo de chuva ainda. Então, essa lenha tá muito molhada. Dificilmente a gente vai conseguir um bom resultado de uma lenha molhada, né? Achar uns buraquinhos pra enfiar lenha. Isso, os pernilogos começaram a fingir, gente. É. Com toda essa fumaçaíada aí, ainda os pernilogos tão lindos. É que os pernilogos querem se esquentar aí, tá frio lá fora. Deixar ele esquentar um pouco a lenha, daqui a pouco ela acende tudo. Fácil, né? Se o fogo vai encher com isso. Até que não temos tudo certinho, tudo arrumadinho, né? Vai ser assim. Sofrimento, difícil. É uma lenha bem jaguara, né? Queima rapidinho. A hora que acender, acende a vereda e queima em questão de minutos. Não dá tempo nem de ferver a panela. O que que foi? Tu vai lá buscar? Eu vou tirar mais. Então? Mais um pouco de lenha. Basta de chuva, gente. Tá gravando. Enquanto ela fica gravando essa panela, hein, galera? Eu vou atrás de lenha e ver se eu acho mais um pouquinho de lenha. Mas é terminar o vídeo, gente. Agora deixa a cozinha aí. Depois nós mostramos pra vocês aí como é que ficou. E quantos minutos já deu, hein? Dois minutos? Doze. Então tá beleza. Falou, pessoal. Muito obrigado aí. E até a próxima chuva. Quando chover mais, a gente vai ter mais fumaça aí. Porque esse fogo aí só funciona bem com o tempo bom, né? Ainda vão ter que se organizar. Mas e isso no próximo culto? No próximo vídeo, né? Próximo culto. Ô, glória. Vai ter culto aqui. Vai. Na verdade, vai, né? Meu irmão vai fazer uma igreja aqui do lado. E às vezes ele tá falando uma coisa e mistura outra. Mas até que é um culto e é bem hoje. Dá uns glórias pra chuva, né? Pois é. Falou, gente. Muito obrigado aí. Até daqui a pouco. Até na sequência. Olha aí. Já acendeu o fogo. Pra mostrar lá. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.